Um grupo de jovens e crianças em idade escolar que reside em áreas sob jurisdição do município de Maçango continua a atravessar o rio Congo para a República Democrática do Congo em busca do ensino e aprendizagem para evitar estas deslocações, bem como a navegação do rio por via de canoa. As autoridades administrativas locais colocaram à disposição da população alguns equipamentos sociais. No território nacional, as crianças têm o português como uma língua oficial, mas quando atravessam o rio Congo em busca de formação académica, são obrigadas a aprenderem o francês como idioma da RDC. O número de crianças e jovens que se encontram nesta situação não está contabilizado pelas autoridades administrativas do município de Maçango, mas é um dado a reter. Trocaram o ensino de Angola por aquele país vizinho, dada a sua proximidade com as suas áreas de jurisdição. Como é sabido, obviamente, todas as áreas fronteiriças, isto não foi a realidade. Não padece, claramente, mas tudo está a ser feito, não é? De modo já ultrapassado a situação. Os riscos são maiores, pois, como se sabe, diariamente os alunos são sujeitos a consentirem sacrifícios, sobretudo nesta época chuvosa, onde há elevado volume de água ao longo do caudal do rio, daí que levou a administração local a providenciar medidas cautelares. Nessa altura já criamos condições para conter a situação, portanto, na criação das escolas e postos de saúde. Essas infraestruturas foram postas recentemente, não é? Portanto, daí, então, procurriam o país vizinho. Crianças e jovens que residem nas áreas do município de Maçango, junto à fronteira com a RDC, continuam a estudar naquele país vizinho uma preocupação manifestada pelas autoridades administrativas locais.